Hora de Corban na Arcenaria, hoje aqui no programa e toda semana a gente fala dos serviços que a Corban realiza tanto na sua residência quanto no estabelecimento comercial, no ambiente de trabalho, enfim, a Corban está em todas em tempo recorde, com preço justo e agora agregando outros serviços à Marcenaria, que é o serviço da obra, não é, Rô, pintura, design de interiores e eu quero dizer assim, eu fico muito feliz com todos os feedbacks que a gente recebe, eu sei que as nossas telespectadoras estão chamando a Rô e todo mundo muito satisfeito, não é, Rô, com o trabalho da Corban. É, a gente tem muito a agradecer, as suas clientes, elas são umas queridas, assim mesmo, e às vezes a pessoa, ela tem uma, ela quer mudar às vezes tem uma pequena coisa assim que incomoda na residência, mas aí ele pensa assim, ah, mas eu vou ter que chamar um arquiteto pra refazer isso, vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que fazer tudo de novo, vou ter um investimento alto, vou ter, e às vezes são detalhes É, às vezes é uma cor, às vezes é um acabamento, que é um serviço assim que às vezes tu executa em um dia É, eu mesma, gente, quando eu me mudei, eu fui pra uma casa que já tinha uma cozinha antiga, tá, e claro, quando a gente se muda, a gente tem muita despesa e não dá pra fazer tudo, não é, Rô? E como ela tinha a parte da caixa muito boa, a Rô só trocou as portas da cozinha e deu uma nova cara na minha cozinha, né, eu amo a minha cozinha de paixão Mas hoje a gente quer dar um recado pros síndicos dos prédios Gente, a vida compartilhada com quem a gente ama está voltando, graças a Deus Como é que está o salão de festa do seu prédio? Tá em dia? Se não tá em dia, chamem e acordam na arcenaria pra dar aquela cara nova Seja pra colocar o móvel, seja só pra repaginar os móveis que já tem Mas pra deixar tudo bonito, impecável, não é, Rô? E os síndicos sempre procuram o melhor preço pra fazer o melhor pro prédio Com a corba nem precisa procurar o melhor preço Porque vai estar colocando assim, ó, o melhor serviço Com um valor extremamente justo Em tempo recorde Já dá pra fazer o almoço de páscoa no salão de festa Sim, a gente sempre fala assim, ó, tu pode utilizar aquilo que tu já tem Claro E só incluir aquilo que tá faltando, né? Dar uma atualizada, não é, uma renovada E restaurar também peças que já estão danificadas Então a corba, a marcenaria veio pra preencher essa lacuna Que eu acho que tinha no mercado, não é Porque ou tu chamava um arquiteto pra fazer Uma empresa pra fazer desde o zero Que tu gastava uma fortuna É difícil a gente encontrar esse serviço De marceneiro de antigamente, não é, Rô? E tu veio pra fazer, cumprir esse papel E é por isso que a agenda dela é lotada Mas não se preocupem que ela atende Porque ela tá aumentando a equipe Porque eu acho que não dá pra baixar a qualidade, né, Rô? Não, não dá pra baixar a qualidade Nem aquilo que a gente promete, né? É verdade Semana que vem a gente quer aqui E aí E aí